Você já deve ter percebido que a Sabrina não está aqui no estúdio não, né? Pois é, gente, não está no estúdio do Balanço Geral, sabe por quê? Porque ela está comemorando desde cedo o dia da pizza. É, essa tradicional culinária que é difícil encontrar alguém que não goste, né? Sabrina, boa tarde pra você. Conta pra gente onde é que você está. Você está com a mão na massa, literalmente, Sabrina. Boa tarde pra ti. Boa tarde, Elber. Boa tarde a todos que estão acompanhando o Balanço Geral. Eu ainda não estou com a mão na massa, mas quando a gente observou que eu gera o dia da pizza, eu vou contar um segredo, viu? Eu fui a primeira a pedir. Deixa, deixa eu ir fazer os ao vivos, por favor. Porque como você falou, né? É uma das comidas mais tradicionais, mais benquistas das pessoas. Uma comida até bem democrática, porque ela reúne os amigos, reúne a família, reúne os casais. E como será que o brasileiro consome pizza? Bastante, viu? Segundo dados da Associação de Pizzaria Unidas de São Paulo, um milhão de pizzas por dia são produzidas no Brasil. Mas pra gente ter uma ideia de como é aqui, em Joinville, nós viemos em um dos locais dos mais tradicionais, que, claro, faz e produz óleo, uma pizza deliciosa. Eu estou aqui, então, com o Tomé de Souza, que é o empresário, que está à frente do negócio, já são 30 anos atuando em Joinville. E aí eu pergunto, hein, qual é o sabor mais procurado? Tomé, boa tarde. Boa tarde a todos. Com certeza, a pizza calabresa é a favorita de todos. E hoje, dia da pizza, a procura aumenta muito? Bastante, bastante. Quase de dobra. Qual é o dia, além de hoje, então, o mais procurado, que realmente o pessoal liga bastante ou vem comer? Sexta-feira, né? O pessoal sai do trabalho, quer descansar. Nada melhor que uma pizza em casa. Ou aqui no restaurante, claro. Eu falei um pouco ali que ela é bem democrática, porque reúne amigos, família, é isso mesmo, né? Já é uma tradição e pedir pizza faz parte, às vezes, do cardápio, quase que sempre. Sim, tanto é que o tamanho de pizza mais pedido é o gigante, né? Para juntar a família toda, os amigos e comemorar juntos. Tem algum segredo para fazer a pizza, esse sabor caseiro? Ali atrás, o André, que é o pizzaiolo, daqui a pouco a gente vai colocar literalmente a Mora Massa, ele está produzindo uma ali, lindamente, como a gente pode observar. E esse cuidado com o caseiro faz a diferença também, né? O que eu digo, o caseiro fazer o produto em si ali. Com certeza, a gente conta com profissionais bem qualificados, que já estão trabalhando com a gente há anos na pizza, e colocando todo o amor, todo o carinho que precisa para fazer essa massa maravilhosa. O que pede uma boa pizza, na tua opinião? Um bom vinho, né? Bons amigos, boa companhia. É, exatamente. Essa pizza ali que ele está fazendo também é uma das mais procuradas. Você falou da calabresa, mas quais são os outros sabores também? A portuguesa sai bastante, a mussarela sai bastante. Ele está montando agora uma pizza com borda recheada, que é fantástica, recheada com catupiry. Também sai muito bem. Uma curiosidade, a pizza doce, ela é algo que vem lá de outras terras que tem a tradição da pizza, ou é algo mais do brasileiro? Não, é mais brasileirado. Com certeza, pode encontrar lá fora, na Itália, uma pizza doce. Mas aqui no Brasil, que é o produto mais consumido. Certo, o brasileiro sempre dá um jeitinho de incrementar, botar algo mais, né? Ó, Elber, essa foi só a primeira parte para deixar com gostinho, tá? Porque daqui a pouco eu volto para trazer mais detalhes dessa pizza, a gente ter aquela imagem bonita, ela entrando no forno. E claro, né, vida de repórter, vou degustar também. Então daqui a pouco eu volto ao vivo. Sabrina, você está me ouvindo, Sabrina? Você está me ouvindo? Será que o áudio está liberado lá? Sabrina, só avisa o pessoal, eu que aquela com borda de catupiry, a gente gosta muito, viu? Só dá esse recado, mais nada. Os câmeras aqui estão felizes aqui em passar essa informação, tá bom? Um abraço, até mais, Sabrina. A gente também está muito feliz de estar aqui passando essa informação. Até mais, Sabrina, conversamos daqui a pouco. Estamos de volta com o Balanço Geral. Fica com a gente, porque aqui você vai ficar bem informado. Meio dia 31, bora, vamos com a informação. Gente, vamos voltar a falar ao vivo com ela, a Sabrina. Sabrina, alguma... Não, não acredito. Olha a imagem que eu estou vendo aqui, ó. Alguma dúvida aqui, teu almoço hoje vai ser uma pizza? E tu está já com a toquinha, tu preparadinho. O que você vai aprontar agora, Sabrina? Vou pôr a mão na massa, né, Albert? Brincadeira. Quem vai pôr a mão na massa aqui, ó, um super especialista, o André Nascimento, que tem alguns anos já de, ó, muita massa de pizza. Vamos fazer aquele tradicional levantar aqui, ó. Eu até ia fazer, mas por motivo de o Sem Jeito e Mandar Lembrança, para mim, não vou me arriscar, não. Quanto tempo de pizza já fazendo? Há um pouco mais de 23 anos. O André agora vai fazer a pizza que é a mais pedida, a calabresa, como o Tomé há pouco aqui falou para a gente. Enquanto ele vai fazendo a pizza, a gente vai conversando. Tem segredo? Eu ouvi dizer que parece que a temperatura é um dos pontos principais. Sim, exatamente. A temperatura é ideal, né? Porque a pizza, ela exige uma temperatura bem alta, né, para ser assada a pizza, né? O André tem um segredinho para a massa de pizza? Tem, temos, temos. Dependendo do forno que você for usar, daí você tem que adaptar uma massa conforme o forno que você for usar, né? Para cada forno é ideal você fazer alguns testes para ver qual a massa que seja ideal, né, para aquele forno, né? Mas toda massa tem um segredinho, sim. Basicamente, os ingredientes são os mesmos, mas sempre tem um segredinho, né? O André não conta. Mas um detalhe que pode dizer, por exemplo, é que fez a massa, não adianta já fazer direto a pizza. É bom lá descansar um pouquinho. Sim, exatamente. Nós temos que deixar de 30 a 40 minutos descansar a massa, né? É óbvio que tem algumas massas, alguns tipos de massa que você pode também deixar de um dia para o outro descansando, né? Que exige mais horas, assim, né? Mas, basicamente, de 30 a 40 minutos você já pode deixar a massa descansando e já pode utilizar depois. E olha, enquanto a gente estava entre uma entrada e outra ao vivo, que já vinha de gente pedindo pizza, o que o André já fez de pizza aqui, agora então é a calabresa. A massa já está esticadinha, ele já deu aquela mexidinha tradicional que a gente é acostumado a ver. Agora é o molho. O molho também tem que ser um molho bem caseirinho, bem gostoso, né, André? Bem caseiro, bem temperadinho. Cozido, né? Para tirar a acidez dele, né? Aí ele vai dar um diferencial. A massa, você tem que fazer uma massa boa, um molho tradicional, caseiro, né? Para dar o diferencial na pizza, né? Continuando, então, a calabresa. Depois do molho, a gente parte para o queijo delicioso. Moçarela de qualidade, né? Todos os produtos que você for usar na pizza tem que ser com qualidade, né? Para no final dar um resultado excelente. Ou seja, o bom sabor vem justamente da escolha do produto. Exatamente. Toda pizza que você for fazer, se você for usar um produto de qualidade, no final vai dar um resultado bem bom. André, agora há 23 anos fazendo pizza, quando chega em casa no fim de semana, é o pizzaiolo oficial ou você pede um churrasquinho para fazer também? Eu prefiro um churrasquinho. Mas claro que a gente, como trabalhamos bastante tempo nesse ramo, né? A gente também gosta de comer pizza também, né? Claro, tem que gostar, né? É, é verdade. Agora, então, tem a parte final, como é que é? Colocar a calabresa? Isso, é. Agora a pizza já está montada, né? Molho, a moçarela, que é a base da pizza. Agora você vai colocar o recheio que você desejar, né? No caso aqui, eu vou fazer uma de calabresa. Vamos pegar aqui, ó. Calabresa. É uma das que mais sai na casa, né? Hoje é dia da pizza, 10 de julho. Estamos comemorando de uma maneira muito especial e de uma maneira belíssima, eu diria, também, com essa imagem que vocês acompanham agora ao vivo. E nós vamos agora para aquele momento em que vai para o forno. A gente está acostumado a ver aquele forno tradicional, a lenha, mas claro que a tecnologia vem para ajudar. E como o André falou há pouco da temperatura, é um forno justamente preparado para isso, que já tem aquela temperatura ideal dentro da tecnologia. Coloca de um lado, ele já vai sair na esteira do outro. A imagem que a gente vai acompanhar agora ali o André colocando, para eu já ir devolvendo para você, Elber, e você, toda a equipe aí acompanhar, quem está em casa, quem está no trabalho também, se inspirar nessa quarta-feira, dia da pizza. E olha aí que bonita imagem, porque ela daqui do forno vai sair lá do outro lado, já prontinha para servir. E é essa pizza que daqui a pouquinho, a gente vai servir daí lá na frente, no restaurante, para a gente mostrar um pouquinho mais do sabor. Com essa imagem então, Elber, eu volto com você no estúdio, tá? Por um pouquinho aí, ela está me ouvindo, está me ouvindo, né, Sabrina? Olha só, deixa eu aqui no telão aqui, falar com você, Sabrina. Eu estou vendo a pizza aqui, mas é uma pergunta que não quer calar aqui. Todos estão querendo saber. Qual é o sabor que você mais gosta? Ah, o meu sabor preferido é o de portuguesa. Faça um negócio mais acebolado, temperadinho, com borda ou sem borda? Sem borda. Portuguesa, tradicional, não precisa borda não. Só ela, bem como você falou, bem temperadinha, cebola, já está valendo. Ovo, ovo. Eita, coisa boa. Está certo então. Daqui a pouco a gente volta para ver como é que ficou essa pizza bonita aí, tá? Até mais. As participações dos telespectadores do Balanço Geral estão deixando eu e quem está aqui no estúdio aqui, gente, com água na boca. Eu vou te dizer, viu, que a vontade é sair daqui direto para uma pizzaria. Se a Sabrina não trouxer uma pizza, nós vamos ter problema aí, né? É? É isso, produção? Então, tá bom, nós vamos cobrar. Olha, forte dela, viu? Sabrina, será que ela está lá comemorando? Tem música aí, produção? Parece que tem até uma música italiana. É? Cadê a música? Aumenta a música aí. Ó. É italiana, tudo bem, né? Diga da pizza, era o vídeo da pizza, né, gente? Eu não sei falar italiana, eu estou só um embromeixo aí. Você está comemorando e comendo pizza, Sabrina. Conta para nós aí, no ritmo. É Itália, vai. Você sabe que italiana é tchau como oi, né? Então, tchau. Claro que a gente já mostrou, já falou um pouco do quanto se consome, a gente mostrou a confecção de uma pizza. Agora ela está aqui, ó. Prontinha. O seu Pedro é quem nos acompanha. E vamos então agora comemorar, já que tem música, tem ritmo para embalar. Olha aí a pizza de calabresa, a mais pedida, seu Pedro. Vamos lá, então? Vamos lá. Vou pedir para o seu Pedro, então, aqui me acompanhar para a gente ver quem gosta de pizza, quem está aqui. Porque tem várias ações de cardápio, claro, mas a pizza é a grande pedida hoje, Dia Mundial da Pizza. O Marcelo está indo aí, ó. Cuidado para não esbarrar. Marcelo Tomazelli foi, 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 foi. A gente está chegando agora aqui. Encontramos um grupo que, inclusive, eles estão comemorando, sim, o Dia da Pizza. Eles pediram pizza para comemorar. Só que olha ali, ó. Sobrou só um pedacinho, coitados. Hoje é Dia da Pizza. Bora comemorar com pizza? Sim, com certeza. A gente pode oferecer um pedaço de pizza calabresa para vocês? Então, por favor, enquanto o seu Pedro serve de pizza, alguma curiosidade. Vocês sabiam que a pizza, a origem dela não é da Itália? Sim, há 6 mil anos, os egípcios, acredita-se, que foram os primeiros a misturar farinha com água. Aí, a novidade foi parar na Península de Etriúria, que fica justamente na Itália. E de lá para cá, pronto, né? Ela foi se consagrando. Inclusive, era uma comida para as pessoas mais pobres, depois foram se colocando mais alguns ingredientes. E agora está aí, ó, uma boa pizza calabresa, que está entre as mais pedidas. Eu vi que vocês fizeram uns pedidos variados aí. E quando vem um grupo de amigos, já que ele está com a boca cheia, vou ver aqui do lado. Quando é grupo de amigos, assim, a pizza acaba sendo mais democrática também, né? Sem dúvida, né? Pizza nada melhor que reunir os amigos e comer uma boa pizza, né? Não tem hora, é almoço, é janta, todo momento é o momento para a pizza. O seu Pedro já fez a parte dele, já recebeu muito obrigado. Um bom dia da pizza para vocês. E agora, nós vamos para a parte aqui de fora, porque se a vida de repórter tem essa situação toda, a gente mostrar, trazer a informação, a gente também tem que saber um pouquinho mais, sentir, né? Afinal, é bom, não é? Eu vou sentar aqui, ó, porque agora é o momento que eu vou ser servida também com uma pizza calabresa. Mas eu vou pegar aqui, peraí, com licença, pedir para o seu Pedro. Seu Pedro, por favor, seu Pedro, agora chegou minha vez. A pizza que tem origem lá no Egito, depois que foi para a Itália e agora é uma comida tão democrática, tão consagrada. Chegou minha vez, posso provar a pizza calabresa, seu Pedro? Então, ó, chegou minha vez de provar a pizza. Eu vi que o Abra até pediu, ah, cadê a produção, né, para levar a pizza? Eu vou tentar. Só que aqui a nossa parte é a parte de mostrar um pouquinho na reportagem o que acontece. Então, por favor, seu Pedro, muito obrigada. Vamos celebrar dia 10 de julho, dia da pizza, uma data que veio lá de 1985, inclusive. São milhares e milhares consumidas. Hoje deve ser um dia bem consumida. Uma pizza especial. Ai, ai, ai. Eu vou enquanto isso comendo a calabresa. Com licença. Vou tentar botar aqui, ó. Aí. Ah, não é que veio uma portuguesa. Oh, muito obrigada, ó. Ó, calabresa. Tentar. Hum, hum. Ah, não, gente. Que delícia. O que o André falou há pouco, ah, com azeite. Muito obrigada, seu Pedro. Adoro com azeite. Olha aí, Albert. Não quer falar nada, Albert? Tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Ó, que delícia. Cara, eu tô desiludido aqui. Eu já sei que a casa caiu. Pode falar. Tu não vai trazer pra nós. Eu já senti que tu não vai trazer pra nós. Eu já tô sentindo. Tu tá com dois pedaços de pizza aí. Cara, eu fui obrigado a sentar. Fiquei até fraco aqui. Baixou. Deu até hipoglicemia aqui em mim. Não dá, gente. Desse jeito, não dá. Dia da pizza. Olha aí, ó. Provocando, gente. Ó, produção, não deixa esse negócio, não, viu? Não deixa aí, ó. Se não dá. Tudo bem, né? Tudo bem, né? Cadê a música, produção? Muito obrigado, Sabrina. Tu manda muito bem no italiano. Hã? Ó. Grazie, mio. Grazie, mio. Obrigado, Sabrina. Ó, uma ótima tarde pra todo mundo. Show de bola. Um bom almoço pra você, tá? Quando chegar aqui, a gente conversa. Toda produção vai bater um papo contigo. Valeu. Um abraço pra você, Sabrina. Tchau.